Pessoal com processo seletivo, as dúvidas que surgem quando você tá no estágio, então trocou tudo aqui, as dúvidas que surgem enquanto você tá no estágio, então a gente produz conteúdos e uma série de coisas pra ajudar vocês nesse momento que é foda, meu, a gente já passou por processo seletivo, por um monte de coisa, apanhamos pra caramba e agora a gente tá melhor nisso, né Camilinha? Pois é, vamos que vamos. Tô batendo aqui tudo nas coisas. A gente já vai começar, desculpa, eu pensei que o André ia falar aqui, então vamos lá galera, vamos falar sobre estágio, a gente até perguntou aqui sobre, a gente perguntou pra Júlia, pro André, e aí o pessoal aqui interage, a gente pode conversar com eles no chat e a gente receber um feedback que vocês estão sumidos, estão meio fantasmão aí nos eventos, então a gente quer conversar aqui com vocês. Como a gente vai falar hoje sobre entrevista, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pra que que você acha que serve a entrevista? Que entrevista é um pesadelo pra muita gente, né? É, é um momento de medo, tensão, insegurança, muita coisa surge, né? E o que que será? Me fala aí, realmente, a gente só vai continuar aqui, quando vocês falarem no chat aqui, pra que que você acha que é entrevista? Tudo bem errar, tudo bem acertar, a gente só quer ver a percepção pra gente entender como que vocês estão aqui com relação a estágio, o quanto que a gente precisa se aprofundar ou não. Então vamos ver, vamos ver se o pessoal vai falar, vamos ver se intimando vai. É, aqui é no ritmo da intimação, enquanto não responder a gente não fala. Vamos ver se o pessoal, tô aqui olhando o chat. Olha, a entrevista serve pra verificar se o perfil do candidato é compatível com a empresa, para conhecer a pessoa. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Quem chuta mais alguma outra coisa? Conhecer melhor o candidato e obter informações que não constam no currículo. Interessante. E aí, mais alguém vai chutar? Mais um último chute? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, acho que não, hein? Quatro. Cinco. Ih, o pessoal tá fraco, realmente, hein? A Gil e o André tinham razão. Mas vamos lá, a entrevista. Eu gostei do chute de vocês, que normalmente, é, várias pessoas... Mais uma, ó. Conhecer melhor o candidato e obter informações que não constam no currículo. Aí, ó. Eu gostei do chute de vocês. Aqui, a gente sempre faz essa pergunta e já surgiu várias respostas diferentes, parecidas com as que vocês deram. E muitas pessoas acham que o processo seletivo, a entrevista, serve para ver o quão rápido o candidato responde. Serve para ver a forma como que o candidato pensa. Algumas pessoas falam, de fato, que é para ver se o perfil do candidato é compatível com a empresa, para conhecer a pessoa. E a entrevista, cara, é a segunda fase humanizada do processo seletivo. Porque se a gente olha para o processo seletivo, ele é como se fosse um funil. A gente começa ali com centenas, milhares de candidatos se inscrevendo. O processo seletivo da Ambev tiveram 76 mil inscritos. 78 mil. 78, Raizem também, Casa dos 40, iFood. São muitas pessoas se inscrevendo. E aí eles começam a criar determinados processos para ver quem é o melhor candidato. Afinal, o Brasil inteiro quer trabalhar com você em determinada área. E eles falam, beleza, vamos pegar os currículos, vamos deixar um robô ali analisando, ver se tem os requisitos, ver se tem alguns conhecimentos que a gente precisa, ver se o curso é compatível. E aí você vai passando. Se você tiver esses requisitos, você passa. E aí eles te dão vários testes, vários jogos para analisar a forma como você pensa. Talvez como você se comportaria em determinadas situações. E aí você chega ali na primeira fase humanizada, que é a dinâmica. A dinâmica é um negócio mega estranho. Te colocam ali numa sala virtual presencial com algumas pessoas que você nunca viu na vida e fala, resolve esse caso aqui, resolve esse case, resolve essa simulação. E, mano, se já dá ruim na faculdade, que você conhece a galera, já dá ruim para resolver, imagina a dinâmica. E o pior ainda da dinâmica é que ao mesmo tempo que você tem que colaborar com a galera, porque você tem que trabalhar em equipe ali junto para construir alguma coisa, ao mesmo tempo que você tem que cooperar, você está competindo com as pessoas, às vezes, pela mesma vaga. Então já surge uma tensãozinha ali no ar, né? Mas quem passa vai direto para a entrevista, que é a fase final. Só que daí você fica cara a cara com o gestor ou com a gestora, e aí chega exatamente o momento que você precisa se vender. E hoje o papo a gente vai falar como se preparar para uma entrevista. Mas você precisa, primeiramente, para se preparar, você precisa entender para que serve e quais são os principais erros que os universitários cometem na entrevista. Porque se você entende isso, a base, você entende como se preparar. E a entrevista, ela é nada mais, nada menos do que um papo entre duas pessoas querendo se conhecer. E ali é muito parecido quando você vai conhecer um contatinho, quando você vai conhecer alguém interessante para você. Um vez da Match, um Tinder, quase. É, praticamente um Tinder. Porque pensa o seguinte, o principal erro que a gente vê aqui na entrevista é justamente você não conseguir gerar conexão na entrevista. E como que é isso? Muitas palavras bonitas, mas como que é na prática? Imagina o seguinte, aquela cena clássica de filme ou de piada de heterotope que está indo no bar, aí cola na gata e fala, E aí, gata, você vem sempre por aqui? Essa pergunta, ela é bem clichêzona, né? De dar em cima de alguém. O famoso, você vem sempre por aqui? Essa é péssima, essa cantada é péssima. E a pessoa logo responde. Sim, vem. E aí, você pode ir, né? Ah, então você vem? Ah, que legal. Você estuda na faculdade aqui do lado também? Estudo, estudo sim. Hum, bacana. Se rola isso no bar, você já sabe que a pessoa está o quê? Dando um fora em você. É claro, é nítido que a pessoa está andando fora em você. Mas se a gente pega essa brincadeira, essa pergunta clichê que acontece na hora de dar em cima de alguém, por que que normalmente fazem essa pergunta? Ou faziam, ou por que que ela é tão conhecida? Porque quando você está conhecendo alguém, ou quando você quer conhecer alguém, você não sabe nada sobre a pessoa. Absolutamente nada. E para você gerar um papo, para você criar um papo, um relacionamento, o início ali de uma amizade ou de uma conversa, você precisa achar pontos em comuns. E fazer essa pergunta do, você vem sempre aqui, é o primeiro ponto em comum que possivelmente você tenha com aquela pessoa. Por quê? Você está naquele bar e ela também. Então, qual que é a probabilidade daquela pessoa ir mais de uma vez naquele bar? Então, esse pode ser o início de uma conversa. E aqui é que nem Tinder, que nem você falou. O Tinder, eu nunca usei, você era mais expert nisso, né, Ricardo? Expert no Tinder. Como que você via uma pessoa interessante no Tinder? Cara, acho que o primeiro ponto era justamente você ler sobre o que a pessoa colocou no perfil dela, e aí você via alguns pontos em comum. Na real, eu era melhor no contrário, eu era melhor em atrair as pessoas no meu Tinder. Porque o que que eu fazia? Eu buscava pontos que eu tinha muito forte da minha personalidade, gostos, hobbies, e eu colocava isso na minha bio ali do Tinder. E aí, quando vinha alguém que lia aquilo, a pessoa falava, pô, você gosta de Harry Potter, eu também gosto de Harry Potter. E aí, começava a rolar uma conversa, justamente por causa desse ponto em comum que a gente tinha. E essa conversa que você falou também acontece numa entrevista. A conexão também acontece na entrevista. Várias coisas que acontecem na nossa vida pessoal de relacionamento é o que rola numa entrevista. Porque pensa assim, na entrevista você vai sentar com uma pessoa totalmente desconhecida, e ela precisa achar um ponto em comum, ela quer gerar uma conexão inicial, pra você entender que ela é uma pessoa de boa, que você pode se abrir pra ela, porque ela quer te conhecer. Afinal, ela vai ser seu gestor, ela vai ser sua gestora, então ela precisa gostar de você. Então, o que que ela tem em comum com você? Ela tem seu currículo. Ela conhece certos aspectos da sua vida. E aí ela começa a te perguntar. E ela pergunta, me conte um pouco sobre você. Que aqui é a famosa frase do bar, você vem sempre aqui. Essa pergunta do me conte um pouco sobre você, é o que a gente chama de apresentação pessoal. E aqui um erro que muita, muita, muita gente comete é não saber se vender. Não saber contar uma história que te vende. E quando a gente fala de apresentação individual, apresentação pessoal, é nada mais, nada menos do que o trailer de um filme. Pra que que serve o trailer de um filme? O trailer de um filme, normalmente, é ali em média de dois a três minutos. São certos trechos e cenas do filme com o objetivo de fazer você ficar muito interessado em assistir o restante do filme. Pra você pagar pra ver, literalmente, seja no cinema, seja em alguma plataforma. Mas ele quer deixar você ali curioso, tenso, se for um filme de suspense ou terror, ou apaixonado, ou triste. Ele quer te passar alguma emoção pra você falar, tá, mas o que que acontece depois? O que que acontece no final? E aí o trailer fala, em cartaz, dia 13 de março de 2022. E você vai lá assistir. Só que a galera, na entrevista, na apresentação pessoal, faz o quê? Apresentação gororoba. Nossa, essa é péssima. Apresentação gororoba é o seguinte. Pensa que você tá num bar. Não, 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 não. Pensa, esquece o bar, que eu acho que já citei muito o bar aqui, vai parecer que eu sou meio alcoólatra. Imagina que você tá mexendo no seu celular, e aí você vê muita gente no Instagram falando de determinado restaurante e de determinado prato em um restaurante. Tá todo mundo falando. Seus amigos, influenciadores, pessoas que você conhece, tá todo mundo falando desse bendito prato nesse bendito restaurante. E aí você, como uma pessoa curiosa, fala, ai gente, será que é bom mesmo? Ai, quer saber? Eu não tô fazendo nada. Eu vou lá no restaurante, vou experimentar, e ver com os meus próprios olhos, sentir com a minha própria boca, se isso daqui realmente é o que estão falando. Vamos ver se não é propaganda enganosa, fake news. E aí você vai no restaurante com ótimas indicações, todo mundo falando mega bem, e aí você senta na mesa, chama o garçom, fala, opa, tudo bom? Eu queria aquele prato, o que mais sai da casa, que tá todo mundo falando, é o garçom, ah, já sei qual é. Pode deixar que eu vou lá, você vai gostar muito. E aí você fica naquela espectacular, expectativa, você fica lá, qualquer garçom que passa, nossa, meu, que prato lindo, ai, que prato cheiroso. Você fica só olhando, assim, seu pescoço fica só em movimento, a boca salivando, e aí você fica, nossa, aí passa um garçom, você acha que é pra você e não é. Ai, que saco, esse é o que dá mais raiva, né? Pior sensação, expectativa. Pior sensação. E aí vem um garçom, com um prato meio estranho, você vê ali na bandeja dele que o prato tá meio estranho, e aí você olha pro garçom, você fala, ele tá longe, mas você fala, acho que não é meu, não, esse daí não é meu. E aí você continua na procura. Ai, que prato lindo. Só que aquele garçom, aquele bendito garçom, não para de andar na sua direção. Aí você fica assim, não tem ninguém atrás de você, e você fala, o que é isso? Esse doido me confundiu. E aí o garçom chega com aquele prato estranho, e aí ele fala, boa noite, senhora, aqui tá seu prato. Aí você fala, então, meu lindo, eu acho que você confundiu, esse prato não é meu, não. Eu pedi aquele lá, que tá todo mundo falando no Instagram, várias referências. Aí o garçom fala, não, senhora, é esse mesmo, tenha um bom apetite. E aí ele sai. Aí você abaixa, assim, sua cabeça, e você olha pro prato. Cara, aquele prato parece uma gororoba. Pensa numa gororoba, pensa num mingauzão, num negócio estranho. Aí você olha praquilo, você fala, nem fodendo o que é isso daqui que estão falando. Nossa, meu, não é possível. Aí você pega o garfo, assim, joga pra cima, pra baixo, sabe, pra ver a textura daquilo. Tá meio estranho. Mas tô pagando, né? Não vai ter como devolver. Você, mão de vaca, tá ali, saiu da sua casa pra ir no restaurante, e você fala, já era, vou ter que comer, né? Pelo menos dá uma garfada pra poder xingar, pelo menos, né, com, pelo menos com conhecimento. Que argumentos pra reclamar. Exato, pelo menos com argumentos. Aí você pega o garfo, aí você olha pro garfo, o garfo olha pra você, você olha pro garfo, já era. Aí você come, aí você até fecha o olho. Aí você mastiga. Cara, é o melhor prato que você já experimentou na sua vida. É realmente maravilhoso. Você nunca comeu nada parecido. É igual do Ratatouille. Lembra do filme Ratatouille? Que o ratinho come lá o Ratatouille que ele faz, e aí começa a dar explosão. Aquela áurea descendo. aquela música. É como se fosse essa a experiência quando você dá a primeira mastigada e você fala, meu Deus do céu, é realmente o que estão falando. Esse prato é divino, eu nunca comi nada igual. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala de um bom prato, de um bom restaurante, você pensa na experiência completa. Você pensa desde o ambiente onde você tá, no atendimento que você vai ter, na beleza que o prato vai ter, que é basicamente comer com os olhos. É toda a experiência, é toda a beleza, é todos os detalhes, o capricho. Isso que é uma boa apresentação de um restaurante. A comida, ela pode ser deliciosa. Tem um monte de restaurante por quilo que a comida é maravilhosa, um monte de marmita maravilhosa. Mas, pô, você quer comer com o boy no aniversário de namoro? Você não vai no marmitão? Se você pode ir num lugar legal, num lugar chique? Porque, apesar da comida ser boa, você quer ter uma boa experiência. Você quer ter ali um ambiente legal com aquela pessoa. Isso é a boa apresentação. Só que os universitários acabam fazendo a apresentação gororoba. Só que qual é o problema? No processo seletivo, existem milhares de candidatos. Milhares e milhões de candidatos. Milhões não. Milhões aí, exagerei um pouquinho. Milhares, centenas de candidatos. E nem sempre, quase nunca, os recrutadores e os gestores estão dispostos a experimentar uma comida que é boa, porém com aparência ruim. Por quê? Se tiver um prato ali do Paris 6 com picolé enfiado no bolo, vai ser mil vezes mais bonito e mais interessante de provar aquilo. Pode ser que aquilo seja ruim. Pode ser que o sorvete esteja estragado, mas gerou curiosidade de fazer a pessoa querer ir lá e experimentar. E se você entende isso, você sabe que a sua apresentação pessoal, ela pode ser muito boa. Mas se você não soubesse vender, se você não soubesse fazer uma apresentação pessoal sensacional, de ponta a ponta, se vender em tudo que você fala, a forma como você conduz, expressa o conhecimento, às vezes o gestor ali não está com... não vai ter a vontade de experimentar. É, e é até interessante entender isso, porque onde que isso vai se aplicar? Existem basicamente três tipos de entrevista. A gente tem a entrevista estruturada, em que a pessoa que ela está te entrevistando, ela tem um roteiro prévio ali das perguntas que ela quer te fazer, do que ela vai te perguntar durante a entrevista. A gente tem a entrevista não estruturada, que o entrevistador que está te entrevistando, ele vai seguindo a conversa. Então ele vai te fazer uma pergunta, você vai contar de uma experiência, ele vai puxar um gancho daquilo, vai te perguntar, ah, pedir para você aprofundar mais naquilo. Não tem nada de um roteiro. E a maior parte... E tem a semi-estruturada, né? Que é a entrevista que divide isso. Então a pessoa, às vezes, ela já tem um roteiro prévio, mas ela sai daquelas perguntas, ela foge um pouco daquilo. E olha qual que é a doideira. Quando a gente fala de entrevista, muitas vezes a gente acha que esse papo, ele é um interrogatório, né? A gente falou, pô, é um papo. Não é um interrogatório em que só a pessoa que está te entrevistando pergunta e você responde. A pessoa pergunta e você responde. Não é assim. É um papo. Então você, apesar da pessoa que está te entrevistando, ela conduzir a entrevista com as perguntas, é você quem conduz a entrevista com a resposta. Então tem até algumas métricas, algumas pesquisas que falam que, no geral, a pessoa já decide se você está aprovado ou não nos primeiros segundos de conversa. Então se você já consegue começar a sua entrevista com uma boa apresentação, você já vai deixar a pessoa instigada e você já vai deixar ganchos para ela te perguntar coisas e ir aprofundando. E a entrevista tende a ser muito mais rica. Por isso que uma coisa muito importante para você se preparar para as entrevistas é você trabalhar o seu autoconhecimento. Pô, será que você tem consciência das experiências que você já teve? Não precisam ser experiências profissionais. São experiências de vida, as experiências que você teve na faculdade, às vezes com algum projeto voluntário, às vezes na empresa júnior, em algum órgão da faculdade. Todas essas coisas vão te trazendo uma bagagem. E aí você consegue usar essas coisas para se vender no processo seletivo. Então acho que tudo começa muito por essa autoconsciência de quais são os seus principais pontos fortes, os principais aspectos relevantes das suas experiências para você poder usar isso na hora da sua apresentação, na hora de responder alguma pergunta. Isso é mega importante. Total. Quando a gente fala da entrevista, basicamente você precisa entender que três pilares serão avaliados. Que é justamente isso que o Ricardo está comentando, que é o pilar do autoconhecimento. Porque, pô, se você não soubesse vender, se você fizer uma apresentação gororoba, que você é uma pessoa foda, você é muito bom, você tem muito potencial, mas você não sabe demonstrar resultados. Cara, se você não souber contar as suas histórias, se você não souber contar o que você é, o que você quer, como você pensa, as coisas que você faz, isso daí não adianta. Você vai ter muito potencial e pouco resultado. Porque o gestor que está ali na sua frente, ele não vai conseguir te interpretar. E ele não está disposto para ficar caçando informação dentro de você. O segundo pilar na entrevista que é analisado, é justamente o conhecimento que você tem sobre a empresa. Então, aqui entra a cultura, entra você dar match com os valores, entra você ter toda o match, de fato, a conexão com a empresa. O terceiro pilar que analisa, então, o primeiro é sobre você, o segundo é sobre a empresa, e o terceiro é sobre a área. Não adianta nada você falar uma história muito legal sobre você. Pô, estudei a empresa todinha, nossa, li até o RI, relações com investidores, li todinho quais são os projetos, o quanto vocês estão faturando, a receita, os impostos, estou sabendo de tudo. E aí o gestor fala, ah, muito legal. Então, me conta aí mais sobre você, porque aqui na nossa área, em supply chain, a gente se organiza dessa forma, a gente precisa de um perfil mais assim. Então, me conta alguma história onde você teve que enfrentar algum desafio, onde você sofreu pressão. E aí você conta uma história totalmente desalinhada com como é a área, de como a área se organiza, como a área valoriza determinadas habilidades, determinados perfis comportamentais. E aí o gestor pode te amar. É igualzinho no Tinder. Quantas vezes já não rolou você... Eu estou falando do Tinder, mas vamos voltar para o bar. Quantas vezes você já não conhecia alguém num bar, numa festa, e aí, pô, você tinha a intenção inicial ali de ficar com aquela pessoa, achou gatinho, gatinha. Só que no final, aquela pessoa virou seu melhor amigo, sua melhor amiga. Isso aconteceu comigo e com você, né, Ricardo? Ficamos no trote da faculdade e viramos melhores amigos. Melhores amigos. A intenção era uma e o tiro saiu ali pela culada, nada a ver o que aconteceu, mas depois voltou ali, o tiro fez uma curva. Só que pode acontecer isso. Numa entrevista, o gestor pode gostar pra caramba de você como pessoa. Mas se você não conseguir demonstrar maturidade profissional, que é justamente isso, pô, vai além de entender sobre a área. Vai pesquisar. Você não vai se... Óbvio, você não é obrigado a entender o que a área faz. Isso não é. Porque quando a gente fala de estagiário, cara, a expectativa é quase zero que tem sobre você. É muito baixo. O que esperam é que você tenha vontade de aprender e vontade de estar lá com energia. Só que, quando você é uma pessoa que vai além, quando você é uma pessoa que está disposta, que demonstra essa maturidade, esse protagonismo de falar, cara, eu também quero escolher vocês. Vamos fazer essa entrevista ser um papo, porque eu também preciso gostar de você. Então, faça perguntas. Se você não entendeu muito bem sobre a área, esse é o momento, por exemplo, de você fazer as perguntas. Mas é muito importante que fique claro que vão estar analisando você, o seu match com a empresa e o seu match com a área. Porque se você não entende isso, se alguma coisa falhar e algum outro candidato falar coisas mais pertinentes desses três pontos, você está fora. O processo seletivo, ele é um jogo. Infelizmente, ninguém te conta as regras. A faculdade que deveria te contar as regras, quem mais deveria contar? Normalmente a faculdade, né? Porque você entra na faculdade para ter uma carreira foda. E a faculdade de falar, fica estudando, fica estudando, faz essa iniciação científica, faz essa prova aqui, faz isso, tira 10, faz e não... E aí você vai deixando o mercado de trabalho de lado. E aí, meu filho, daí não vai te ajudar. Só que aqui você precisa entender que você precisa ter essa malícia do mercado. Porque não é simples, não é você estar na melhor faculdade, não basta você ter inglês muito top, intercâmbio, você manjar muito de Excel, muito de várias outras ferramentas. Se você não consegue entender essa tríade que estão analisando, de nada adianta. E um outro ponto dentro disso, que não é só sobre saber se você conhece ou não a empresa, se você conhece minimamente ou não a área, se você foi atrás de pesquisar. Pô, está todo mundo cagando se você sabe quanto que a empresa faturou no último ano porque você leu o relatório de relações com investidores. É muito mais sobre o interesse que você mostra de estar lá, a garra que você mostra de estar lá. Até foi engraçado que ontem a gente postou um corte de um podcast no TikTok e viralizou o negócio a galera metendo o pau. Porque o que a gente fala lá? Rolam muito algumas perguntas clichês nas entrevistas. Ah, me fala seus principais pontos fortes, seus pontos a desenvolver, por que você quer estagiar aqui, por que eu deveria te contratar, por que não sei o quê. Tem muitas dessas perguntas padrões. E a gente fez esse corte falando justamente sobre essa pergunta do por que você quer estagiar aqui. Que aqui é um ponto em que muita gente acaba se queimando. Que às vezes a galera fala por que eu quero estagiar aqui? Mano, deixa eu pensar. Pô, eu preciso de horas na faculdade, eu quero um salário, eu quero começar a minha carreira. Não, é por isso. Só que, pô, pensa. Se você está chegando em alguém em um bar, você não pode só chegar e falar, pô, te achei bonita, vamos dar uns beijos? Te achei bonito, vamos dar uns beijos? Não, não é sobre isso. Você tem que buscar uma forma de gerar conexão com a pessoa. Além do que você tem o interesse direto ali. É muito sobre, pô, vamos se conectar, vamos se conhecer e aí a gente vê no que vai dar. Então, quando a empresa ela abre um processo seletivo e te faz essa pergunta, o que ela quer saber? Muita gente só quer um estágio qualquer que seja. Mas, pô, você acha que a empresa ela quer contratar um estagiário qualquer que seja? Se fosse assim, ela simplesmente abriria ali o processo seletivo, faria um sorteio com quem se candidatou e era isso. Mas não, ela quer pessoas que estejam genuinamente com vontade de estar lá dentro. Então, se alguém te pergunta por que você quer estagiar aqui, você tem que saber um motivo para responder para a empresa do por que você quer aquela empresa específica e não qualquer outra empresa? Ah, porque é uma grande empresa. Pô, você quer estagiar no Itaú porque o Itaú é uma grande empresa? Mas o Santander também é uma grande empresa, o Banco Safra também é uma grande empresa, a Volkswagen, a Mercedes, a Gerdau, a Braskem, todas essas são grandes empresas. Mas por que o Itaú e não todas as outras? Isso você tem que conseguir mostrar e isso você mostra justamente através desse interesse, dessa garra de atrás, de pesquisar. Isso vai mostrando uma diferenciação, porque a maior parte dos seus concorrentes não se dá o trabalho de ver isso ou é a galera que xingou a gente no TikTok, que a galera estava metendo o pau e falando, não, eu só quero um estágio, só quero dinheiro, só quero não sei o quê, eu não quero escolher a empresa. Então, esse é o problema. Você tem que mostrar no processo seletivo para se destacar que você quer tanto a empresa, a empresa tem que mostrar tanto que você quer aquela empresa a ponto dela querer você mais do que os outros candidatos. Então, aquilo, você se torna muito mais interessante quando você está interessado de estar ali. Se você chegar em uma entrevista simplesmente por estar sem ter se preparado, sem chegar lá com energia, mostrando para a atividade ter ido atrás de se preparar, você não vai se mostrar tão interessante para as empresas. Isso acaba te prejudicando muito. É isso que você falou sobre ser interessante é muito importante, porque se você quiser entender, cara, uma entrevista normalmente, vai, tem duração de pelo menos 20 minutos. Imagina, você está sentando aqui numa mesa, na sua frente tem uma pessoa que talvez seja seu chefe, seu gestor, e aí você tem 20 minutos e você não consegue ser interessante. Cara, você tem que mostrar ali que é o grande erro que a gente fala que a galera comete, que é tornar a entrevista pingue-pongue. O que é a entrevista pingue-pongue? Ah, o gestor fez uma pergunta, você responde. Pergunta, responde. Pergunta, responde. imagina que o gestor, ele faz lá, o gestor ainda faz pouca entrevista, digamos que ele faça 10 entrevistas com estagiários, mas o recrutador, que também é um tipo de entrevista, ele faz, em média, 40 entrevistas por dia, 20 entrevistas por dia. Depende muito da média, de 20 a 40. Cara, o trabalho do entrevistador, do recrutador, no caso, o trabalho do recrutador é entrevistar pessoas diariamente. Então, imagina aí, 20 pessoas todo dia durante um mês. E por isso que aquela pesquisa que o Ricardo citou no comecinho é real. Um recrutador, um gestor, ele já sabe quem vai ser contratado ou já sabe quem vai passar para a próxima etapa em segundos. Isso é nítido, cara. A gente tem um programa, e aqui a gente tem alunos onde a gente prepara para conseguir um estágio foda, e a gente faz essa preparação de apresentação individual para entrevista. E é tão nítido quem está preparado e quem não está. É assim, é literalmente em segundos. A partir do momento que a pessoa abre a boca e ela começa a primeira frase dela ali, os primeiros 30 segundos, e já fala, não contrataria. Ou, caraca, contrataria com certeza. Opa, voltei aqui. E com relação à entrevista ping-pong, o que acontece? A pessoa, ela está ali simplesmente para responder a pergunta. Então, o gestor pergunta, me fale sobre você. Aí você fala, oi, sou a Camila, tenho 22 anos, faço administração. Atualmente, estou envolvida num projeto acadêmico aqui na minha faculdade, onde eu ajudo os alunos a se desenvolverem. Me formo daqui a dois anos, e é isso. Beleza, acho que você falou sobre você. Aí o gestor fica assim, Beleza, acabei de ler uma ficha técnica. Obrigada, né, linda? Vamos para a próxima pergunta. Você já teve algum projeto onde você teve que lidar com pessoas muito diferentes de você? Já. Já. Aí o gestor, ah, legal. Aí volta a bolinha. E como que foi? Como foi esse desafio? Aí volta para você. Ah, cara, foi difícil. A pessoa era muito diferente de mim. Ela pensava, é louca, né? Digamos em outras palavras. A pessoa era, pensava de diferente. Aí eu tive que mandar e-mails meio que diferentes para ela entender. O gestor não entendeu nada. Aí volta a bolinha para ele. Hum, legal. Ah, e quais são seus pontos fortes? Ah, trabalha em equipe. E eu sou uma opção muito empática. Aí volta a bolinha para a pessoa. Cara, se ficar uma entrevista assim, você percebeu que ficou um negócio chato, mudou o tom? E quando a gente fala de tom da entrevista, é um negócio que pega muito, né? Que é justamente a linguagem não verbal. E, cara, essa questão da linguagem não verbal, eu acho que é talvez um dos pontos mais importantes quando a gente fala de comunicação. Por quê? Gente, me fala aí no chat. Agora eu quero participação aqui. Alguém já tentou alguma vez decorar uma resposta para dar para uma dessas perguntas que eu falei que geralmente sempre acontecem? Ah, pontos fortes, pontos fracos. Fala um pouco sobre você para você se apresentar. Alguém já tentou decorar alguma resposta ou pensar numa resposta perfeita para dar na hora da entrevista? Me fala aqui no chat. Ó, João, já não funciona. Flávia, já. É, esse ponto do... Eu gostei do não funciona aqui do João porque ele já trouxe o resultado. Ele já deu a resposta. João, muito bom o seu ponto. Tiago, mais ou menos. Tiago já funcionou algumas vezes. Cara, qual que é o ponto disso daqui? A gente vê muitas vezes a galera mega desesperada em decorar ou pensar numa resposta perfeita para o processo seletivo. Só que qual que é o ponto? Quando a gente está falando de comunicação, a nossa comunicação, a eficácia da nossa comunicação, o quanto que a nossa mensagem e a eficácia com que a nossa mensagem, a forma com que a nossa mensagem vai chegar na outra pessoa, só 7% da eficácia da nossa comunicação está no conteúdo que a gente fala. Todo o restante, os outros 93%, estão na nossa linguagem não verbal, estão nos nossos gestos, na nossa pausa, entonação, na energia com que a gente fala, na forma como a gente está comunicando com a outra pessoa. E aí, qual que é o ponto? Às vezes, a pessoa fica tão preocupada em decorar uma resposta perfeita para dar ali no processo seletivo, que ela acaba falando isso de uma forma não natural, ou ela fala como um robô, ou de alguma forma, aquela resposta da pessoa não passa credibilidade. Então, vou te dar um exemplo aqui. Camila, por gentileza, me pergunte um ponto forte meu. Ricardo, qual é o seu ponto forte? Meu principal ponto forte é que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, animada e extrovertida. É mesmo? Sim. Agora de novo, Camila, por favor, me pergunte um ponto forte meu. Oi, Ricardo, me fala, se tinha alguns pontos fortes seus. Cara, um ponto forte meu é que eu sou uma pessoa extremamente animada, comunicativa, extrovertida, eu gosto sempre de me relacionar com as outras pessoas. Qual foi a sensação de uma resposta da outra? Uma eu achei falsa e eu acho que foi a segunda que eu achei falsa. Brincadeira. Cara, não tem nem o que falar aqui, né? Inclusive, a gente tem uma história muito legal com relação a isso, que dentro aqui da nossa comunidade com os alunos, teve uma vez que isso já rolou, estavam se apresentando e a gente estava dando feedback e aí um aluno falou exatamente isso. Ah, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sempre pra cima e é nóis. E a gente, cara, não é por dizer, a gente deu tanta risada porque chegou a ser cômico o negócio que você fala, não é possível que essa pessoa tá acreditando que isso é verdade. Total, e o ponto, dessa forma que eu falei agora, da primeira e na segunda, aqui o Marcos falou, se a pessoa for um bom ator, dá pra simular esse legal. Pior que dá. No caso, eu não sou um bom ator aqui, Marcos. Mas sim, só que o ponto é que a maior parte das pessoas não são bons atores, boas atrizes. E aí, qual que é o ponto? Se a sua linguagem não verbal, ela não tá condizente com o conteúdo que você tá falando, cara, não vai importar o que você falou, não vai passar credibilidade. Então, vão ter situações em que vão te fazer perguntas e talvez você vai dar uma titubeada ali ou você vai responder um negócio e a sua linguagem não verbal vai ser totalmente contra o que você falou. Essas coisas, elas deixam inseguranças em quem tá te entrevistando. E aí, qual que é o erro da pessoa que fica tentando pra se preparar, fica tentando decorar um monte de resposta ou pensar em várias mil perguntas que podem te fazer e aí, nossa, já vou ter a resposta pronta aqui pra cada uma dessas perguntas, tô preparado. Porque na hora que te perguntarem isso, dificilmente você vai conseguir passar com uma naturalidade. A não ser, como o Marcos falou aqui, que você seja um bom ator que aí dá pra você simular mais de boa e, de fato, isso vai passar mais credibilidade se você fizer bem. Mas, no geral, não é isso que acontece. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente teve até uma situação engraçada também dentro de uma simulação que a gente fez de entrevista, porque como que a gente faz essas simulações? A gente chama uma pessoa de uma grande empresa pra entrevistar dois alunos. E aí, essa pessoa entrevista os alunos, depois a gente dá os feedbacks. E a gente teve uma aluna que ela era muito mais introvertida, ela tava muito dando as respostas fechadas, ela não se abria, e aí, ela respondia e a gente ficava tipo, tá, beleza. Aí, depois foi uma outra aluna. Essa aluna, ela era assim, a atriz nata. Então, ela era muito expansiva, muito comunicativa. Ela falava, você ficava assim, ouvindo ela falar. Era gostoso ouvir ela falar. Ela podia estar falando qualquer merda, mas era legal ouvir ela falar. Ela tinha essa energia, ela tinha... Carisma. Carisma. Ela tinha carisma na hora de falar. E aí, o que aconteceu? Na hora da gente dar o feedback, qual que foi a nossa percepção inicial de uma das respostas que ela tinha dado, foi muito parecida com a resposta que a aluna anterior deu. Que, cara, o conteúdo das duas tava muito parecido. Só que a forma como a outra passou tava muito bom. Então, aquilo passou credibilidade, aquilo vendeu mais pra quem tava entrevistando do que a outra pergunta, do que a outra resposta, que talvez pudesse ser até melhor, mas ela não se atentou a toda essa questão da comunicação. Então, é muito importante você ficar mega atento com isso pra você não se sabotar decorando resposta. O que você tem que fazer é justamente analisar, pô, quais são os principais pontos da minha vida, entender o que você gosta, o que você não gosta, ter claro das experiências que você já teve. Faz essa reflexão, depois pega um papel aí, anota os principais pontos que você teve, os principais marcos, seja na época da escola, já na faculdade, se você já estagiou, já fez algum projeto mais prático. Anota essas principais experiências e reflete. Pô, o que você fez lá, qual que era a sua principal atividade ali, e o que você fazia, tenta pensar de forma mais estratégica. Então, não é tipo, ah, eu preenchi a papel. Não, mas eu cuidava do controle de acessos das pessoas pra gente ter, sei lá, não pensei no exemplo aqui, pra gente ter na ponta da língua a quantidade de pessoas que participaram do evento. Então, você não ficava controlando acesso, você tinha a visão estratégica de controlar o evento. Então, tenta primeiro trazer essa visão mais estratégica do que você fazia. Depois, o que você teve de resultados ali. E esses resultados, tanto de resultados gerados, então, ah, eu fiz um projeto na consultoria da empresa Júnior pra uma empresa e a gente replanejou toda a produção daquela fábrica e a gente conseguiu reduzir em 15% o gasto com matérias-primas que eram desperdiçados, por exemplo. Pô, isso foi um resultado legal. Aí, reflete como você fez pra chegar nesse resultado. Você fez um mapeamento, você tomou uma ideia e foi proativamente fazer alguma coisa pra resolver aquilo. então, pensa nesses resultados mais tangíveis e também os resultados que você teve de habilidades que você desenvolveu. Você desenvolveu o quê? Seu senso de responsabilidade, de organização, comunicação. Então, anota tudo isso pra você ter isso muito claro. Porque quando te fizerem uma pergunta na hora da entrevista, você não vai ter que decorar a resposta, mas como você já tem esse autoconhecimento e já tem noção e ciência dos principais pontos da sua vida, você já vai conseguir dar uma resposta muito mais assertiva, muito mais real e que vai te vender muito mais, muito melhor do que decorar uma resposta. Total. É igual quando a gente fala, por exemplo, quando você vai contar a sinopse de um filme pra alguém. Pensa que o filme é a sua história e a sinopse que você tá contando pra alguém é como se fosse o trailer, mas você tá contando ali. Você tem que tomar muito cuidado pra não contar os spoilers, porque se contar os spoilers, você vai ser um amigo cuzão, não vai pegar bem. Você tem que contar as principais cenas que vão despertar algum sentimento naquela pessoa e você precisa gerar curiosidade pra ela querer saber mais, que é justamente ver o filme. Só que existem milhares de formas de você contar um filme. Então, por exemplo, quando a gente fala do Nemo. Nemo, pô, uma história que me marcou muito. Amava, achava muito legal. E o Nemo, existem várias formas de você contar a sinopse desse filme. Você consegue contar de um jeito mais dramático. Então, por exemplo, um filho, a história se passa no Nemo, que ele é o filho do Marlin, onde a sua mãe foi assassinada num dia onde ela, quando ela ainda estava grávida do Nemo, grávida do Nemo é foda, né? Mas eu estou tentando dramatizar e pegou. Um assassino matou a sua mãe, ele não chegou a conhecer. Então, seu pai, ele ficou, virou muito protetor do filho, porque era o único membro da família que ele tinha ali, ele queria proteger porque ele amava muito. Só que o filho, ele estava indo naquela fase de pré-adolescente para adolescente, onde os amiguinhos ficavam provocando ele para fazer determinados desafios, até que o seu filho acabou nadando muito próximo de determinado local que o pai falou para não ir, e ele foi sequestrado por uma menina que tinha os aparelhos muito loucos no dentista e amarrou ele, deixou ele em cativeiro numa sacolinha, depois colocou ele numa jaula, e o seu pai, junto com uma mulher esquizofrênica, foi atrás de procurar o seu filho, e depois de muitas aventuras pedindo ajuda para toda a comunidade onde eles moravam, eles conseguiram resgatar o seu filho sem pagar propina nem nada, e então o Nemo aprendeu que o seu pai só quer a sua proteção. Final da história, né? se for contar em outras palavras, é o Nemo, um peixinho filho do Marlin, foi pegado ali na pesca, vendido, e nananã, sabe? Existem várias formas de você contar, e você precisa ter muito claro da sua história. Você, por exemplo, a Gília e o André, aqui, eles vão ter uma história na entrevista, que é o quê? Eles montaram, organizaram um evento para alunos da USP para prepará-los para a vida, seja na carreira ali em processo seletivo, seja em investimento, e depois eles estão rodando aí um feedback, eu estou sabendo que vocês não estão respondendo esse formulário aí, fiquem, inclusive, em direta para responderem nos próximos dias também. Eles rodaram um feedback, colheram algumas informações, e nisso eles podem fazer melhorias para os próximos eventos, ou eles podem até comunicar aos próximos palestrantes, como eles fizeram aqui com a gente no início, e isso gerou uma melhoria significante que os formulários foram melhorando. Então, todas as experiências, todas as histórias que você tem na sua vida, existe uma forma de você contar, uma forma mais sexy, uma forma que desperte curiosidade, ou que, principalmente, dê para tirar determinada característica sua, dê para analisar determinado comportamento. Então, por exemplo, quando você olha para alguém, quando você conversa com determinada pessoa, você já tira muitas coisas dessa pessoa que está se comunicando, desde que, putz, já chegou, já rolou com vocês? Escrevem aí no chat. Já rolou uma situação onde você conheceu uma pessoa, na verdade, ela era amiga dos seus amigos, e aí ela estava ali na rodinha conversando, você estava só interagindo, ouvindo o papo, aí você fala, meu, a Amanda é muito, ela parece uma pessoa muito gente boa, ela parece muito fofa, só que assim, você nunca trocou uma palavra com a pessoa, você só ouviu ela falar, aquilo lá, já aconteceu com vocês? Porque comigo acontece direto, eu olho para uma pessoa, às vezes no Instagram eu falo para o Ricardo, meu, fulano deve ser muita gente boa na vida real, né? Já, já aconteceu aqui com o Thiago, com a Flávia, Helena. Cara, esse tem que ser o seu objetivo na entrevista, você tem que falar de uma forma que a pessoa fala, meu, a Júlia, ela é muito proativa, olha isso, olha essa análise que ela fez aqui do evento, e ela teve a proatividade de ir atrás dos palestrantes, ela teve que persuadir, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, você tem que contar a sua história de uma forma que a pessoa pense em determinadas características sobre você. E aqui eu vi até uma pergunta que vocês fizeram aqui, como me livrar da entrevista ping-pong, mas não falar muito desnecessariamente? Olha, tem um negócio que se chama prolixidade. Alguém já ouviu falar sobre prolixidade? Que isso aqui às vezes não é claro para todo mundo. Você já ouviu? Me conta aí, conheça essa palavra. Cara, prolixidade é o seguinte, sabe quando você está nessa mesma roda de conversa que tem a Amanda ali que é gente boa, e aí tem o Fernando, se tiver algum Fernando aqui, perdoe, mas você vai ser o exemplo negativo. E aí imagina que tem o Fernando, e ele resolve contar uma história. Aí todo mundo já olha e fala, o Fernando vai começar. Lá vem o Fernando. Lá vem o Fernando. Aí ele vai, começa a falar. Pipipi, 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 ou ele quer contar, não, ele quer contar alguma coisa que aconteceu, que o professor falou. O professor falou alguma coisa e ele está lá, meu, o professor falou isso, isso, isso. Aí todo mundo, caraca, ele falou isso. É, daí ele falou isso, isso, isso. E depois que ele falou isso, ele fez isso, isso. Mas, meu, ele falou isso, 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 isso. Só que todo mundo já entendeu no primeiro isso o que o professor tinha falado. E o Fernando dá a volta no mundo, o Fernando fala qual era a cor da camisa do professor, o Fernando fala sobre o ar-condicionado que estava muito frio naquele dia que ele veio falar com o professor, e o Fernando fala, fala, aí todo mundo, entendemos já, Fernando, valeu. Obrigada, beijo. Essa pessoa é a prolixa, porque ela fala, só que todo mundo já entendeu nos primeiros 10 segundos a mensagem que ela queria passar. E aqui, quando vocês fazem essa pergunta aqui, como me livrar de uma entrevista ping-pong, mas não falar muito desnecessariamente? Você precisa ter muito claro, isso é que você precisa de treino, porque quem é prolixo não muda do dia para a noite. Dificilmente, também, você sabe que é prolixo. Sabe como que você consegue saber se você é ou não? Antigamente, eu, para contar sinopse, na verdade, até hoje, para contar sinopse, eu sou a pessoa mais prolixa, eu não sei o que acontece, eu tenho algum problema, eu tenho a doença da sinopse, eu não sei contar uma sinopse. E ainda ela vai lembrando no meio, aí ela volta, ela esqueceu o começo, aí ela volta, depois vai para frente, você fica perdido. Cara, eu não sei o que acontece, mas sinopse, eu tenho realmente um problema muito sério, quem me entende, dá um salve aí. E eu acho que tem um outro ponto também da prolixidade, que aqui você tem dois caminhos, na real, para evitar a entrevista ping-pong. Porque você tem dois extremos, então tem a pessoa que ela fala demais e é muito prolixa, como a camis levantou, e também tem a pessoa que ela não fala nada, então ela responde, sim, gosto, não, foi uma boa experiência. Ela responde tudo de forma fechada, então o segredo também para você não responder dessa forma fechada, é você desenvolver toda a resposta que você for dar. Então, se a pessoa perguntar, como foi essa experiência? Você não falar, foi legal, foi uma experiência interessante por causa disso, 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 onde eu desenvolvi tal coisa. Então, você desenvolve um pouco mais a sua resposta, tomando cuidado para você não dar a volta no mundo e não virar a pessoa prolixa. Então, seja objetivo, mas desenvolva um pouco mais a resposta que você vai dar. E outra coisa também é que não é proibido numa entrevista você também fazer perguntas ou você envolver a pessoa. Então, vamos supor que você falou na sua apresentação que você adora ler e aí a pessoa pergunta um livro que você leu. E aí você pode falar, pô, o livro que mais te marcou, por exemplo. Aí você pode falar, nossa, o livro que me marcou muito foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você já leu? Aí a pessoa, ah, já li. Aí você pode trazer algum ponto desse livro. Ou se ela, não, não li. Nossa, é um livro muito legal, recomendo muito, mas me marcou por causa disso, disso, disso. Então, você conseguiu envolver a pessoa também, não ficou o ping-pong dela perguntar e você responder e você deixou a entrevista muito mais dinâmica. E como que faz para não ser mais o prolixo, para como desenvolver a prolixidade? A primeira coisa que você precisa fazer é realmente ouvir o que você está falando. Porque muitas vezes a gente está acostumado só a falar e a não se ouvir, a não prestar atenção no que você está falando. E sempre que você começa qualquer conversa, você nunca sabe como vai terminar a sua frase. Você começa, mas você não tem certeza de como vai acabar. isso não é um problema nenhum, isso é o natural da vida. Só que se você começa a prestar atenção de forma consciente, você fala, meu, eu não quero mais ser prolixa, não quero mais ser prolixo. Então, todo papo que você vai ter, todo áudio que você vai mandar no WhatsApp, você vai prestar muita atenção no que você está falando. E escuta o seu áudio depois, eu escuto todos os meus áudios, a Camila briga comigo, mas foi uma puta ferramenta que eu encontrei para melhorar a minha comunicação. É que o problema, gente, que ele viciou nisso, e ele ouve no volume máximo. Não tenho nada contra quem ouve o próprio WhatsApp. Mas o ponto aqui é justamente isso. Outro exercício que você pode fazer, e aqui muitas pessoas acabam não fazendo por bobeira, por vergonha, que seja, mas é o seguinte, se você é uma pessoa prolixa, todo dia começa a se gravar. Pega o seu celular, pega nos stories mesmo, cria uma conta falsa, que seja, ou grava na própria câmera do celular. Todo dia você vai contar em 30 segundos quem você é, ou o que você fez durante o dia passado, o que você fez durante esse dia, o que você vai fazer, ou alguma série que você assistiu, você vai contar em 30 segundos apenas o que rolou desse tema aí que você escolheu. E aqui você vai ver se você dá detalhe demais, se você dá a volta no mundo, se você ficar repetindo muitas coisas, e esse é um puta exercício legal. Um outro aqui que vai muito em linha com a galera que perguntou sobre como melhorar a comunicação, sendo que você não é um bom comunicador, isso está muito, tem o mesmo treino para a pessoa prolixa pode ser para a pessoa que tem má comunicação. O negócio que eu fiz muito e me ajudou, e se você quiser saber a diferença, o ruim de ser influenciadora e influenciadora é que o pessoal consegue ver seu passado e comparar com você. Pega depois o nosso episódio 1 do nosso podcast está no Spotify, está no YouTube, está no Deezer. No YouTube ainda não está, eu acho. É a partir do 9º. Vê o 9º episódio. O primeiro que estiver em vídeo. É, se vê no Spotify o primeiro episódio do nosso podcast e depois pega o último, você vai ver a diferença bizarra. O que eu fiz foi começar a ler livro em voz alta, porque o seu cérebro ele vai absorvendo novas palavras, novas formas de montar uma frase, porque quando a gente fala, assim, no cotidiano com os nossos amigos, nossos familiares, a gente usa muita gíria, a gente fala errado, às vezes a gente não usa o plural corretamente. Paulista, então, gosta de cortar o final da frase, né? Não gosta nem de falar o nome por inteiro, é tudo Rick, Cami, Ju, Gil. Então, quando você faz esse exercício, você se exercita todo dia, cara, eu garanto que melhora muito, mas esse é apenas um dos milhares de exercícios que tem. E tem um outro ponto também que pode levar muito a sua comunicação e as suas respostas na entrevista a serem prolixas ou não serem muito boas, que é o seguinte, primeiro eu quero saber aqui, alguém já passou por uma situação de estar fazendo uma entrevista ou antes da dinâmica se apresentar, alguma coisa assim, alguma interação, até uma pergunta que você fez na aula ou respondeu na aula, já aconteceu de você dar a resposta na hora e depois, quando você está na sua casa, tomando banho, jogando videogame, lavando a louça, cagando, fazendo qualquer coisa, antes de dormir, acho que até é o pior, e aí você está lá, nesse momento, antes de dormir, sem fazer nada, e aí, puta, devia ter respondido tal coisa, ou não falei tal coisa, já aconteceu com alguém? a vida inteira, aqui o Tiago, a Júlia, nossa, sempre, sim, consciência pesa, consciência pesa, pior que pesa, você fica martelando. Quando a galera dá risada, para mim, é o mais engraçado, porque foi tão ruim que a pessoa dá risada, é o cacá crying. O Yuri faz isso aqui com as vergonhas passadas, velho, a pior sensação de todas, mas o que acontece? Como eu falei, cara, a maior parte da sua preparação para a entrevista vai estar na questão do autoconhecimento, e o que acontece? Como você, talvez ainda não tenha desenvolvido tanto isso, ou não tenha parado para refletir sobre os pontos, ou não tenha pensado em possíveis perguntas que podem te fazer numa entrevista, quando te fazem a pergunta na hora, você tem que pensar numa resposta na hora, e muitas dessas perguntas são coisas que, tipo, meu, você nunca nem parou para pensar. Você já parou para pensar em três pontos fortes que você tem, você tem isso na ponta da língua? Ou, por que você quer estagiar naquela empresa, você tem isso na ponta da língua? Muitas vezes você não para para pensar na resposta, e o que acontece? Quando te perguntam isso no processo seletivo, você é pego ali meio de supetão, meio de surpresa, e você não sabe muito bem o que responder. Aí tem gente que quando não sabe o que responder, fica com uma insegurança muito grande de deixar o espaço em vazio, ficar um silêncio. A pessoa fica insegura porque ela não sabe o que ela vai falar, e ela não quer fazer uma pausa para pensar, porque acha que vai ficar estranho, mas não fica. Só que aí o que acontece? Que é uma coisa que inclusive leva para a prolixidade. Você fica com esse medo de deixar o espaço vazio, e você vai falando, falando, e vai pensando, igual a Camila contando o trailer. Vai pensando enquanto você está falando, aí você lembra de um negócio, você esqueceu, aí você volta, e isso acontece muito. Então é legal você já refletir um pouco sobre as coisas antes, para você não ser pego de surpresa pela primeira vez. E até a gente tem, com os nossos alunos, a gente montou um e-book com 60 possíveis perguntas que podem te fazer em uma entrevista. E a intenção não é a pessoa ver as perguntas e montar uma resposta e decorar essa resposta para dar caso façam. Mas é justamente para você já refletir sobre esses pontos antes, que esses pontos vão entrar muito nas questões do seu autoconhecimento. E se você já pensar e for refletindo antes, se te perguntarem isso ou alguma coisa parecida no processo seletivo, você não vai ser pego de surpresa pela primeira vez, porque você já vai ter pensado naquilo antes. E notícia boa, né, Camilinha? A gente vai compartilhar isso com vocês, então depois eu vejo aqui com a Júlia e com o André como que a gente pode fazer, mas a gente vai compartilhar as 30 primeiras perguntas desse e-book com vocês, justamente para vocês poderem estudar isso, ler isso, refletirem sobre como vocês poderiam responder essa pergunta, estruturar um raciocínio na sua cabeça para se preparar para os processos seletivos. Então depois a gente combina aí como que vai entregar isso. Top, top. Vamos ver outra pergunta. Olha, essa pergunta aqui é boa para você, Ricardo. Qual? Sou uma pessoa tímida, como faço para melhorar a minha comunicação? Quem mais aí é tímido, gente? Me fala aqui no chat quem mais é tímido. Vamos ver quantos tímidos tem. Normalmente a maioria é tímida, né? Muita gente é tímida. Vamos ver se aqui a galera da USP é mais descolada. Flávia é tímida, Tiago é tímida. Cara, eu adoro que vocês mandam o KKK, que vocês devem ser muito tímidos para mandar o KKK. É que o KKK é quando você concorda com força, tá ligado? Eu, KKK. É aquele KKK que você se esconde, KKK. Eu não sou tímida, mas sem dificuldade me expressa. Nossa, que peculiar esse. É. Explica mais, Stephanie. Fiquei curiosa. Mas qual que é a questão aqui? Acho que tem muito uma coisa que a gente acaba confundindo, porque muita gente que às vezes é mais tímido, mais introvertido, acha que está em desvantagem no processo seletivo. Então eu quero saber, quem aí é introvertido e acha que está em desvantagem no processo seletivo por não ser uma pessoa expansiva, comunicativa e tal? Quem acha que às vezes está em vantagem por isso? Eu sou extrovertida. É, você é cara de pau. Nossa. A gente vai falar diferente de timidez e introversão e você me chama de cara de pau? Cara de pau. Ai, que sacanagem. Ninguém aí se sente prejudicado no processo por causa disso ou se sente mais inseguro por causa disso? Deixa eu ver aqui. Acho que não. O pessoal está pensando. Tiago. O que eu sinto? Então minha resposta vai exclusivamente aqui para o Tiago. Não, vamos esperar. Flávia. Qual que é a questão, gente? Muitas vezes, um ponto aqui, eu sou uma pessoa introvertida. Então eu sou uma pessoa menos expansiva. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar mais na minha. Eu preciso mais de momentos sozinhos. Quando eu tenho uma interação com outra pessoa, é uma coisa que, para mim, consome muita energia. Então não é um negócio que eu estou no meu estado natural. A Camila, por exemplo, quando ela está se comunicando, conversando com alguém, ela está no estado natural dela. Ela puxa, conversa e vai. Ela encontra alguém no elevador e começa a conversar. Eu sou a pessoa que, se eu estou no elevador, falo... Oi? Tá bom? E é isso. A Camila, nossa, está quente, hein? Você viu o tempo? Nossa, você viu a última notícia? Papo chato do caramba, né? Eu sempre falo isso. É, conversa do elevador. Por quê? Você é extrovertido e eu sou introvertido. Então eu tenho mais essa necessidade de ficar sozinho e eu sou menos expansivo. Só que tem uma coisa. A galera, às vezes, acha que por você ser introvertido, isso é ruim, você está em desvantagem e tudo mais. Só que a real é que não. Isso é uma característica sua. E se você olha, tem até algumas pesquisas que mostram que a maioria dos CEOs, uma grande parte dos CEOs, presidentes de empresas, são pessoas mais introvertidas. Então, que doideira. A gente, às vezes, acha que isso prejudica a gente, mas não. É uma característica muito forte, nossa, muito positivo. Tem até um livro que eu indico muito ler, que é o Poder dos Quietos, que ele fala justamente de pessoas mais introvertidas dentro do mercado de trabalho e o quanto que é foda. É o quanto que você pode aproveitar isso ao seu favor. Mas qual que é a questão? Muitas vezes, a pessoa que ela é introvertida, ela já não é uma pessoa que se expõe, que é expansiva. E aí, o que que acontece? Ela acaba saindo da introversão, ela já tem a introversão e caminha também para a timidez. E a timidez que é o problema. Porque você ser introvertido, não é o problema. O problema é quando você quer falar alguma coisa, você precisa falar alguma coisa, pontuar alguma coisa, dar a sua opinião e você não fala porque você está tímido. Porque você tem medo do que a outra pessoa vai pensar. Você tem medo do julgamento. Isso aqui é a timidez. Então, a introversão, ela não te atrapalha. Mas a timidez atrapalha. Porque se você está, por exemplo, numa dinâmica, resolvendo um case e você não fala nada, você não contribui com o grupo, está todo mundo falando, você fica meio com medo de interromper, você fica com essa insegurança, você não foi visto no processo seletivo. E quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não participou em um momento nenhum, você não deu insumo para a pessoa que está te avaliando, te avaliar. E aí, isso te prejudica. Então, você tem que trabalhar a timidez até o ponto em que ela não te prejudica. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa introvertida. E eu esqueci a pergunta. É, porque a introversão, ela é uma personalidade. A timidez é uma insegurança. Ela está muito ligada com a prova social. Você sempre fica naquela, meu, se eu falar, será que eu estou falando besteira? Se eu exemplificar, será que eu estou falando muito? Será que eu estou passando essa percepção? É sempre você querendo alguma prova, é você sempre querendo alguma, não é prova a palavra, é alguma afirmação, confirmação, validação externa. Então, esse é até um grande erro no processo seletivo que a gente vê, que é você querer ser o candidato perfeitinho. E o que é o candidato perfeito? Aquela pessoa que chega no processo seletivo e que acorda cinco da manhã, dorme quatro horas por dia para ser mega produtivo. Não tem CC. Não tem CC. Está sempre lindo e maravilhoso. vai na faculdade, faz parte de todos os projetos. ONG, a pessoa fundou todas as ONGs, faz tudo. Inclusive, ela já não quer nem ser estagiária, já quer ser analista, porque já é muito boa. E só conta coisas boas, feitos legais. Ponto fraco, que perguntaram aqui, ah, o que responder se me perguntarem ponto fraco? Ponto fraco eu? Nem tenho ponto fraco, mas meus pontos fortes, vamos lá. Qual que é o problema disso? Não existe ser humano perfeito. Não existe. E a mesma coisa de filme. Eu vou exemplificar muito filme que é a coisa mais fácil de entender. Pensa num filme onde o personagem é 100% perfeito. 100%. Não fica um personagem chato? Fica tipo, ah, mano, ele vai soltar uma frase motivacional aqui. Ah, ele vai ajudar ali o fulano. Ah, ele vai fazer isso. Ele sempre é a pessoa que tá, nossa, sendo boa pra tudo. Não é a pessoa que comete um erro, fala uma merda, se arrepende de alguma coisa. É chata essa pessoa. É a pessoa que acorda quatro e meia da manhã e manda bom dia feliz. Nossa, essa pessoa não suporta. Eu sou muito mal morada de manhã. Mas, cara, se você chegar numa entrevista com essa postura de fiz tudo lindo, e você não não falar que algumas coisas talvez não foram de acordo com o que você queria, ou algumas coisas deram errado, ou no, vamos imaginar que a Júlia tava montando um evento aqui e o palestrante não veio, e, puta, ela ficou mega chateada, ela ficou sob pressão, não sabia direito como fazer. Cara, tá tudo bem. É a primeira vez, às vezes, que você tá nesse tipo de experiência. O problema seria se você ainda falasse, não, e aí o palestrante não veio, mas eu olho pra todo erro, pra toda falha como um aprendizado. E é disso que eu gosto. Sabe, de falar ainda com é, sou boa demais pra ser verdade. Cara, beleza, você pode falar, porque às vezes esse é o seu natural, mas não force a barra, porque daí você não, você fica uma pessoa chata, você fica meio que robozão, e as pessoas não conseguem criar conexão com o robô, só com humanos. E aqui que entra muito a questão da vulnerabilidade, que se fala muito, só que também é muito confundida. Muita gente acha que a vulnerabilidade é você mostrar suas falhas, você mostrar os seus pontos fracos, você, de fato, expor a sua kriptonita. Mas muito pelo contrário. Quando você expõe qual que é a sua kriptonita, qual que é o problema? Você se coloca numa posição que qualquer pessoa pode te atacar e pode te deixar instável. Você pode se abalar ou que você pode entrar, que você fica num, como chama quando você fica aqui no canto da parede? No canto do ringue, esqueci o nome. É no canto do ringue, né? Cara, não lembro. Mas quando você fica emparedado, essa não é a palavra, se alguém conseguir, encurralado. Isso. Nossa, exatamente. Lucas, pode retirar seu problema depois. No canto do ringue. Nossa, é, roubei. E aí, se você expõe a sua kriptonita, às vezes você pode ficar encurralado. Porque é a mesma coisa que você se expôs tanto que a pessoa vai tirar determinadas percepções sobre você e talvez seja um negócio muito negativo. A vulnerabilidade, ela está muito atrelada a você se mostrar humano e falar, meu, nem tudo saiu conforme. Mas eu estou querendo expor isso para você para te mostrar que eu não sou o candidato perfeito. Eu faço muito isso da questão da vulnerabilidade. Como, por exemplo, não sabia como falava encurralado. tentei ficar com o negócio aqui. Eu sou uma pessoa que solta muitas frases comuns aí. Eu sempre falo tudo errado. Para mim era pé na roda, não era mão na roda. E eu, tudo bem, para mim eu falo. Por quê? Isso gera uma conexão que eu não estou aqui sendo a pessoa perfeita que, nossa, eu sou um mega exemplo porque eu não erro, não faço nada. Não. Às vezes eu sou um exemplo porque eu sou boa nisso. Você pode, eu sou um exemplo para isso. Mas tem muitas falhas minhas. E é isso a questão da vulnerabilidade que eu vejo que muita gente confunde de falar, nossa, então eu tenho que falar que, ai, eu sou uma pessoa mega ansiosa, eu tenho medo de viver sob pressão. Cara, dependendo da vaga você está se encurralando. A pessoa vai falar, beleza, beijo, você não funciona aqui. Então eu queria trazer esse ponto da vulnerabilidade que eu vejo que é um ponto cada vez mais falado, porém pouco explicado. E a pergunta que você falou que não lembrava era sobre a timidez. que a gente pulou essa parte. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer também, que é um assunto que a gente gosta muito de falar quando a gente fala desse tema de entrevista, né? Porque, meu, naturalmente na entrevista vai surgir a timidez, vai bater insegurança, vai bater o nervosismo, porque é um momento que ele é naturalmente desconfortável. A gente está falando que, pô, é um papo, você vai trocar ideia, gerar conexão, não pode ser pingue-pongue, mas naturalmente isso tem um peso, né? Porque, mano, você está sendo avaliado, você está concorrendo dar uma vaga, está competindo contra outras pessoas, você quer pra caramba passar naquela vaga, provavelmente, senão você não estava fazendo a entrevista. E tudo isso traz um peso muito grande, que é onde a gente fica, pô, eu estou sendo julgado, eu não posso errar, eu estou sendo julgado, eu tenho que ser o perfeito, eu estou sendo julgado, eu não posso falar merda, eu não posso dar pausa, eu não posso não ser... E aí o que acontece? A gente acaba jogando tanta expectativa em cima daquilo e começa a ficar ansioso em cima daquilo, mas uma coisa que deixa a entrevista muito leve, que eu acho que isso é muito importante na preparação, é o seguinte, tira o peso que aquilo tem. Às vezes você está com esse receio de que, nossa, a pessoa vai me entrevistar, vai me julgar, se eu for mal, se eu fui bem, o que vão pensar de mim? E, cara, na real mesmo, é que muitas vezes a pessoa que te entrevistou nem vai lembrar de você. Se você não passar na vaga, pode ser que a pessoa nem lembre de você. Principalmente se você vai mal. A pessoa vai passar 10 minutos e vai mandar um e-mail que está muito pior do que a sua entrevista. Ou, no máximo, vão fazer piada, talvez você vire case. Acontece, gente. Às vezes os recrutadores... Principalmente se você for aluno do estagiário sênior, você vai virar case, mas no final vai dar certo. Às vezes acontece, os recrutadores às vezes contam pra gente algum caso que aconteceu, mas, assim, na prática, ninguém vai lembrar que, nossa, o Lucas, numa entrevista no dia 22 de março de 2021, nossa, falou um negócio que não foi legal, ele não soube responder os pontos fortes dele. Não, a pessoa está cagando pra você, no final das contas, no sentido positivo, porque que bom que ela não vai lembrar. Você tira um pouco desse peso, você tira um pouco do julgamento, porque, pô, se você errar, beleza, talvez você não passe, mas e aí? Você tem outros processos pra fazer, a pessoa não vai lembrar de você depois, isso não vai ficar marcado pra sempre no seu currículo, sabe? Então é muito importante você também tentar tirar esse peso que a gente acaba trazendo pro processo, porque aí você consegue muito mais ser você mesmo, não ficar preso, não ficar tentando decorar a resposta, não tentar ser a pessoa perfeita, e isso te ajuda muito nos processos. É isso aí, vamos ver outra pergunta. Inclusive, galera, se vocês quiserem mandar no próprio Zoom, pode mandar também. Escolhe aí uma outra pergunta, Eu não tô vendo aqui. Vamos ver. Então vou fazer mais uma pra você. Merde. Acabou de surgir... Acabou de surgir uma pergunta. Qual animal você seria? Muito bom. Eu preciso escolher os defeitos? Por exemplo, falar um defeito que não afete o meu trabalho, ou, tudo bem, falar algum defeito que possa afetar? Eu que respondo? Meu, essa pergunta ela é muito delicada, porque é aquilo, pô, você tá sendo avaliado por uma pessoa, entre aspas, julgado pra passar numa vaga, e a pessoa te pergunta um defeito seu pra ela não te contratar. Ah, qual que é a parada? Qual que é a questão do defeito? Não recomendo você trazer um defeito que mega, te queime, ou uma coisa que seja, entre aspas, ruim de você apresentar que vai te prejudicar. Então, por exemplo, vamos supor que você tá se candidatando pra uma vaga extremamente analítica que você vai ter que passar o dia todo lidando com planilhas, com dados, com números, e aí você traz que um ponto fraco seu, um ponto de defeito, é, ai, nossa, eu sou horrível com números. Pô, aí você trouxe um ponto que vai te prejudicar muito pra aquela vaga específico. Mas qual que é a questão dos defeitos? Até a palavra defeitos, o mercado tá parando um pouco de usar. Eles tão começando a trazer pontos a desenvolver. Então, me fale pontos fortes e pontos a desenvolver. Por quê? Defeito é uma palavra meio pesada, mas pontos a desenvolver todo mundo tem. Do candidato a estágio que tá na faculdade e nunca trabalhou na vida, até a diretora, a presidente da empresa que tá lá e já é uma mulher muito foda e toma decisões de negócio, não sei o quê. Até aquela pessoa vai ter pontos a desenvolver, ela tem coisas pra trabalhar. Então, já muda isso. Sempre perguntar em defeito, veja pontos a desenvolver. E aí, o que que é legal? Você trazer esse ponto a desenvolver, mas não só falar, ah, eu sou desorganizado, ah, eu não sei o quê. Você tem que trazer um ponto a desenvolver, mas o interessante é que ele esteja sendo desenvolvido ou que você tenha um plano pra desenvolver ele. Por quê? Pontos a desenvolver devem ser desenvolvidos. Então, se você só trouxer, entre aspas, o problema e não trouxer um plano de ação praquilo ou a linha que você tá seguindo pra resolver, isso é uma coisa que te queima muito. Então, por exemplo, como eu falei, eu sou uma pessoa introvertida e eu era muito tímido. Agora, talvez, não pareça, porque isso é uma coisa que eu vim trabalhando por muito tempo, mas antes eu tinha uma extrema dificuldade de conversar com pessoas que eu não conhecia, de falar com outras pessoas, atender o telefone, e isso era uma coisa que me atrapalhava muito. Então, num processo seletivo, numa entrevista, eu já respondi que um ponto a desenvolver meu era comunicação. E aí a pessoa que tava me interessando falou, como é assim, comunicação? Você se comunica bem. E aí o que eu trouxe foi justamente que, meu, eu posso estar me comunicando bem, mas isso não é natural pra mim ainda. Eu tô fazendo muito esforço pra isso, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou mais introvertido, então eu venho me desafiando. Todas as oportunidades que eu posso na faculdade, eu vou, apresento trabalho, sempre eu me desafio a pelo menos uma vez por dia na faculdade, eu levantar a mão e tirar uma dúvida na frente de todo mundo. Sempre que eu posso, eu tô em algum ambiente no mercado, na fila da cantina, em algum lugar, eu tento puxar a conversa com as pessoas pra eu me desafiar. Então, ó, eu trouxe o meu ponto a desenvolver, mas eu trouxe o meu plano de ação pra desenvolver esse ponto. Então, acho que é muito essa a questão. Ó, uma outra pergunta aqui que eu achei muito legal. Vocês teriam dicas de como desenvolver a fala, a comunicação, dicas de como falar bonito? E é que eu acho muito legal essa pergunta, por quê? É... Cara, o universitário fala muito mal. Não sei o que acontece, mas fala muito mal. Fala com muitas gírias, muitos vícios de linguagem. E o que que são os vícios de linguagem? Peraí que eu tô quase espirrando. Ai, que horrível. O vício de linguagem é, por exemplo, a palavra tipo. Ah, tipo, eu tava vendo um filme e, tipo, no meio do filme, tipo, me interromperam. E, tipo, pra quê? Cara, dá muita agonia de quem fala tipo, 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 tipo. Eu era, eu já fui essa pessoa que falava tipo toda hora ou, sei lá, usava algum outro vício de linguagem. E aquilo que eu falei lá do começo sobre a prolixidade, é muito importante você começar a se escutar. Ah, você não precisa gravar toda a fala, toda a conversa que você tá, mas se escutar mentalmente. Então, realmente, prestar atenção no que você tá falando. Porque quando você tem consciência de alguma coisa, você tem a oportunidade de mudar ou manter ou de criar uma nova estratégia. Então, quando eu decidi que eu não ia mais falar tipo ou algum outro vício de linguagem, eu falei, beleza. Então, primeiramente, tendo consciência disso, toda vez que eu falar, eu vou me punir, entre aspas, de alguma forma. E aí, como que eu fiz pra sempre estar lembrando? Porque, às vezes, a gente cria essas metas e a gente esquece depois de 10 minutos. Então, eu criei um post-it. Foi lá quando a gente criou o Estagiário Cene. Como a gente começou a gravar podcast, eu falei, cara, tá feio, né? Ficar falando dessa forma. Então, eu coloquei um post-it e escrevi não falar tipo. Aí, eu coloquei um na frente da porta do meu banheiro, um atrás da porta do meu quarto, um na minha mesa, um no meu celular atrás. E aí, sempre que eu tava numa conversa, eu olhava e aí alguém me perguntava, eu... Não fala tipo, não fala tipo, não fala tipo, não fala tipo. E aí, eu ia eliminando aos poucos. A partir de um momento, aquilo vai ficar tão natural que você não vai precisar pensar, putz, falei muito tipo ou falei alguma... Falei muito véi, 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 mano, sei lá. Falei muito determinada coisa. Um outro ponto é o seguinte, você precisa ter referências de pessoas que falam bonito. Na vida, sempre que você... Eu acredito que seja o melhor atalho para as coisas que você quer conquistar, que você quer mudar ou que você quer ser. Tenha referências das pessoas que falam bonito, nesse caso. E aí, como que você vai ter referência de quem fala bonito se você só anda com a galera da faculdade, só solta tipo toda hora? começa a acompanhar podcasts, youtubers, começa a acompanhar stories de pessoas que você admira e aí você vai sempre... Stories não, porque é muito curtinho ali o tempo, você não absorve tanto. Escuta o podcast do estagiário sério. Tem um podcast chama Pode Estagiar que está disponível no Spotify, que é maravilhoso. E lá a galera fala muito bonito, mas brincadeiras à parte, pega um podcast de alguém que você gosta muito, pode ser o nosso também. E aí você ouve todo dia. E aí, ao longo do seu dia, você vai tentando copiar a forma como aquela pessoa fala. Copiar na cara dura. Porque o que é bom, o que é bonito, tem que ser copiado. O que é admirável, tem que ser copiado. E aí você vai falando igual aquela pessoa. Até certo ponto, em determinado momento, você já vai ter eliminado os vícios de linguagem, você já vai ter conhecido palavras novas, você já vai ter entendido como falar de uma forma bonita, a ponto de você não precisar mais copiar e criar a sua própria forma de se comunicar. E aí que o negócio fica bom, mas só te digo que não vai ser do dia para a noite e nem de um mês para o outro. Vai demorar um pouquinho. Teve uma outra pergunta aqui que eu gostei bastante também. Como responder perguntas que não temos ideia de como responder? É difícil, né? Porque é aquilo. Às vezes vão te fazer perguntas no processo seletivo que você nunca parou para pensar. E aí aqui a gente volta na questão do autoconhecimento de você já ter refletido sobre as coisas. Mas é importante, sempre que te fizerem uma pergunta no processo seletivo, você parar para refletir. Pô, o que será que estão querendo saber por trás daquela pergunta? Qual a intenção por trás daquela pergunta? E como que eu posso me vender com a minha resposta? Então até uma pergunta que saiu aqui, por exemplo. Como responder que animal eu seria? É difícil num primeiro momento você entender isso. É, você não tem de prontidão. É, você não tem de prontidão porque te pega de surpresa. Mas aí reflete, pô, por que a pessoa está querendo saber que animal eu seria? Ah, porque ela vai me dar uma fantasia desse animal? Pouco provável. Ah, porque ela vai me dar um quadro com o animal que eu gosto? Pouco provável. Eu não escolheria o corno. O viado com o chifrão. Ela seria o corno. Mas qual que é o ponto? Pô, reflete. O que a pessoa está querendo saber por trás disso? E como eu posso me vender com uma resposta? Aí você volta naquilo que eu falei de você não dar a resposta fechada. Então não fala Ah, eu seria o camaleão. Eu seria o leão porque é o rei da selva. Você não dá a resposta fechada. Você desenvolve. Então pensa, não sei exatamente o que ela está querendo saber com aquela pergunta, mas eu tenho uma forma de responder aqui. Então ao invés de só falar camaleão, eu seria um camaleão. Por quê? O camaleão, o animal, esse é clichêzão, tá gente? Mas o camaleão é um animal extremamente adaptável, que ele muda de cor de acordo com cada ambiente que ele está. Então ele sempre se adapta. Eu sou uma pessoa muito adaptativa, por isso eu seria um camaleão. Então reflete o que possivelmente a pessoa está querendo saber por trás daquela pergunta. Isso ajuda muito. E outra coisa também é que volta naquilo que eu falei de você não querer deixar espaços vazios na entrevista ou de você querer ser a pessoa perfeita. Pô, você não tem que ter nenhuma resposta na ponta da língua. e está tudo bem na hora da entrevista você pedir um tempo para pensar. Então às vezes a pessoa te fez uma pergunta que você não faz uma puta ideia de como responder. Nossa, agora você me pegou. Peraí, deixa eu pensar aqui. Tá, eu seria um camaleão por causa de tal ou tal coisa. Então não tem problema você pedir um tempo para pensar, por exemplo. Isso também pode te ajudar muito, mas essa reflexão e esse autoconhecimento vão ser essenciais. Porque uma coisa que a gente pega muito é justamente isso. A gente não ensina resposta pronta para ninguém. a gente ensina justamente você a refletir e pensar estrategicamente como responder. Porque se a gente ensinar uma resposta para a pergunta do animal, por exemplo, você só vai saber responder essa pergunta. Mas se você começa a aplicar isso em tudo, você está preparado para o que vier. E também o e-book com as perguntas vão ajudar bastante. Boa, galera. Então é isso. Espero que vocês consigam estar mais preparados para as entrevistas, para os processos seletivos. Rumo ao estágio fora. Depois a gente vai mandar para a Gil, para o André, o link aí para vocês conseguirem ter acesso às 30 perguntas que podem te fazer durante a entrevista. E se preparar, né? Pensar. Então, por exemplo, essa do animal, acho que não tem lá, mas... Já incluam aí. É, já incluam. 31 com animal juntos. É isso aí, galera. Foi um prazerzaço poder trocar essa ideia com vocês. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, acompanhar mais estratégias para o processo seletivo, mais dicas para você se preparar, para você desenvolver esse autoconhecimento, se preparar para qualquer etapa do processo seletivo, acompanhe a gente aí nos redes sociais, nas redes sociais. Então, Instagram, arrobaestagiário.senior, YouTube, estagiário sênior, podcast, pode estagiar, TikTok, estagiário sênior. É, qualquer lugar que você procurar estagiário sênior vai aparecer a gente. É, estagiário sênior você acha. É isso aí. Tamo junto. E quem começar a seguir a gente aqui por causa dessa palestra, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, manda um direct, manda com foguinho que... Vamos ter uma senha secreta? Qual a senha? Manda um... Qual animal você seria? É, fala pra mim. Manda essa frase. Qual animal você seria? Fala pra gente qual animal você seria. A gente vai receber um monte de animal aleatório. É isso, manda a senha, vai ser, mande um animal aleatório no nosso direct que a gente vai captar a mensagem. E valeu demais, Gil, valeu demais, André. Foi um prazer, galera, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e rumo ao estágio foda. Muito obrigado, Camila e Ricardo. Foi muito gostoso pela apresentação, de verdade. Eu acho que pode parar a gravação, né? Stop recording. A gente vai divulgar a gravação.